Olá, eu sou Renato Vilela e recebo aqui no estúdio do Portal DBO, Matheus Marinho, que é gerente de produtos da Bayer. O Matheus está aqui para a gente conversar sobre o projeto Crie Bem. O Crie Bem é uma parceria entre a Bayer e a revista DBO e aborda todos aqueles cuidados que devem ser tomados desde o período pré-parto até o desmame do bezerro. Todos os conteúdos do Crie Bem vão chegar aos leitores como um encarte em quatro edições da revista DBO. Mas não é só isso. O Crie Bem estará disponível também aqui no Portal DBO, que você pode acessar nesse endereço. Aqui você vai encontrar todos os conteúdos dos quatro fascículos e mais entrevistas e matérias especiais. Matheus, seja bem-vindo aqui nos estudos de uso da DBO e a gente vai começar falando sobre o tema do primeiro fascículo, que são os cuidados a serem tomados com as vacas durante o período do pré-parto. Matheus, a gente sabe que existem uma série de vacinas que devem ser aplicadas nas vacas, aquelas vacinas obrigatórias. Além dessas vacinas, quais outras o produtor deve aplicar? Como é que ele sabe quais vacinas precisam ser aplicadas durante esse período do pré-parto? Bom, Renato, essa questão da prevenção de doenças aí no período pré-parto, da vacinação, ela é uma questão bastante técnica. Então, o ideal é que a fazenda conte com o suporte de um veterinário para que ele possa realmente entender os desafios que essa fazenda tem e com isso ele possa traçar a melhor estratégia possível para a prevenção das doenças. Mais um exemplo que a gente gosta de dar, quando você observa, por exemplo, as principais quatro doenças aí da área reprodutiva, que são a IBR, a BVD, a leptospirose e a campilobacteriose. Se a gente pegar de todas as vacas que emprenham após uma estação de monta ali, seja via IATF, a inseminação normal ou monta natural, e essas vacas chegam no final da gestação e não parem, então ela perde essa gestação, esse bezerro durante o período, metade dessas perdas podem ser de origem infecciosa, ou seja, oriunda dessas principais doenças. Então, em fazendas que têm um desafio maior, existe a possibilidade do uso dessas vacinas. Óbvio que o veterinário tem que estudar o melhor momento para aplicar, seja antes do protocolo, seja em animais na primeira vacinação, tem que fazer um reforço de dose para que ele possa montar esse calendário e conseguir reduzir o impacto que essas doenças da reprodução possam ter sobre os resultados da IATF ou da reprodução dessa fazenda. Então, tem que ser um trabalho bastante técnico, tem que ser feito um diagnóstico de quais doenças são prevalentes naquela fazenda ou naquele rebanho, e aí sim o veterinário pode estudar. Tem fazendas, por exemplo, as novilhas são as categorias geralmente mais sensíveis a essas doenças, porque elas nunca tiveram mais gestação, tem pouco contato com essas doenças, Então, são categorias geralmente de maior risco. Depois disso, vem as primíparas e depois as multíparas. Então, de acordo com o desafio da fazenda, com os índices da fazenda, com o histórico, o veterinário pode traçar qual que é a melhor estratégia sanitária para a prevenção de doenças nesse rebanho. Na sua opinião, qual que é o maior desafio em termos de doenças reprodutivas? A gente considera assim que um dos maiores desafios é justamente isso que eu comentei, né? O produtor saber o que usar, né? Saber se ele precisa usar e o que usar. Porque muitas vezes o aborto ou a perda gestacional, ela é mal diagnosticada nas fazendas. Então, é muito comum, né? Você pega hoje, tem muitas fazendas que nem diagnóstico de gestação fazem, né? Então, ela só tem uma estação ou touro cobrindo as vacas e simplesmente o produtor espera ver se vai nascer bezerro, né? Esse é o nível de tecnificação mais baixo que a gente tem. Esse produtor, ele dificilmente vai saber se essa vaca emprenhou e perdeu e depois emprenha de novo ou simplesmente ela não emprenhou, se ela emprenhou, então ela não tem um controle. Os produtores que já começam a ter controle, normalmente o que eles fazem? Após a estação, eles fazem um diagnóstico de gestação, seja por torta ou por ultrassom. Só que esse diagnóstico geralmente é ali 40, 50 dias, 60 dias após o animal emprenhar e depois ele não faz mais nada. E aí, quando chega lá no final da gestação, essa vaca pode parir ou não, né? Que acontece em muitos casos que a gente chama de fundo de maternidade, que são vacas que você deu o diagnóstico positivo, ela estava aprenha, mas chegou no final, ela não pariu, ou seja, ela perdeu esse bezerro. E muitas vezes o produtor, ele não tem esse controle, ele não sabe quantas vacas passaram em cada uma dessas situações e aí com isso é muito difícil você saber se está ocorrendo perda gestacional, se eu preciso intervir com o uso de uma vacina, por exemplo, ou se não, está tudo dentro do parâmetro normal, tudo dentro dos índices que eu espero ter. Por isso hoje você já pega, tem várias fazendas mais tecnificadas, que elas já estão fazendo a IATF, com 30 ou 40 dias ela faz o primeiro diagnóstico de gestação via ultrassom, depois ao redor dos 4 meses, 120, 130 dias, ela faz um novo diagnóstico, a gente chama de confirmação, para ver realmente se essas vacas não perderam a gestação que elas vinham trazendo e aí sim depois eu avalio no nascimento dos bezerros qual foi o meu índice de nascimento. Você consegue então, dando esse espaço de 3, 4 meses, que não é, como você disse, algo recorrente, mas algumas fazendas já fazem, para justamente impedir ou minimizar essa questão do fundo de maternidade, essas vacas que vão ter perdas gestacionais, isso mesmo. Exatamente, porque o fundo de maternidade é um grande prejuízo para o produtor de cria, porque essa vaca vai ficar ali 9 meses comendo, tendo todos os cuidados que uma vaca gestante teria e ao final do período ela não vai te dar o bezerro, que é o objetivo de uma fazenda de cria. A gente tem que ter bezerros. Então quando eu faço esse diagnóstico ali por volta de 4 meses e vejo que essa vaca perdeu a gestação, eu ainda tenho tempo de tomar uma atitude, ver se eu vou fazer uma nova estação ou se eu já vou descartar esse animal, né, para não ter essa despesa com ele até o final da estação ali de cria. Muitos produtores, eu acho que talvez a maioria, costuma deixar as vacas no que a gente chama de piquete maternidade, né, ali um pouco antes da aparição, porque isso facilita o manejo, enfim, mais fácil para o beão ali olhar essa vaca. Ao mesmo tempo, esse piquete maternidade costuma concentrar muitos animais, consequentemente muitas fezes, restos placentados, à medida que esses animais vão parindo. Isso não aumenta o risco sanitário? E como é que esse produtor pode fazer para reduzir esse risco? Piquete maternidade, a gente considera hoje ele como uma ferramenta muito importante dentro da fazenda de cria, porque aquele momento ali do parto, né, o pré-parto, o parto e os primeiros dias ali após o nascimento, a gente tem que ter um cuidado especial com esses animais, né, a gente tem que ter uma pessoa responsável, né, o que a gente chama aí os materneiros, que possa atentar para ver se essa vaca está parindo direito, se está tendo algum problema no parto, se precisa de uma intervenção, assim como os cuidados que a gente vai ter com o bezerro ali logo após o nascimento. Então, se esse gado estiver longe do ambiente onde os materneiros estão, ou esse marteneiro tiver que andar muito, a tendência é que esse cuidado não vai ser tão bem feito. Então, por isso que a gente opta por trabalhar com piquetes maternidades, de preferência que eles sejam não tão pertos, né, da sede, por causa também da movimentação que você tem ali, mas que estejam num lugar de fácil acesso para os materneiros poderem conferir. Só que aí, por outro lado, a gente tem esse ponto que você comentou, a gente tem um acúmulo maior de animais, de placenta e tudo mais. Por isso que tem que ser feito um bom manejo nessas áreas. E o que a gente chama de bom manejo? É, primeiro, você não usar ele como um pasto para ficar lá, os animais, né, então eles têm que ser colocados ali um período 15, 20, até 30 dias no máximo antes de parir nesse ambiente. E pariu, fez os primeiros cuidados com o bezerro. O bezerro está bem, está sadio, alguns dias depois já forma o lote das vacas paridas e já vai para um outro pasto. E ao mesmo tempo também esse pasto acabou a estação de nascimento, a gente deve dar um descanso para ele. Antes de começar a estação de nascimento do próximo ano, dá um período de descanso, né, que a gente chama de ser um vazio sanitário, para dar tempo também, né, faz uma roçada no pasto, para que o sol possa penetrar bastante nas áreas baixas do pasto. E na hora que esse pasto crescer, a gente tem uma menor contaminação no ambiente. Com relação a restos placentários ou até vacas que possam ter aborto ali no final da gestação, isso tem que ter um cuidado também para a gente evitar deixar isso espalhado no ambiente. Então, viu que tem alguma coisa nesse sentido? Enterra ou queima para diminuir o nível de contaminação dentro desse ambiente da maternidade. Você elencou aí algumas vantagens do piquete de maternidade, né, e vou te fazer uma provocação. Existem alguns consultores que recomendam o uso de parição no piquete rotacionado, alguns produtores fazem isso. Você acha que deixar as vacas parirem no rotacionado pode trazer algumas vantagens também? Tem vantagens, né, eu acredito que se for bem feito, possa realmente ser muito bom, né, como isso a gente falou, você reduz um pouco esse problema da contaminação, porque cada hora esses animais vão estar no ambiente. Então, realmente você diminui o desafio que os bezerros vão passar em termos de contaminação ambiental. O cuidado que a gente tem que ter é só com relação àquilo que a gente falou no começo, né, em termos de logística desse rotacionado. Porque se for um ambiente que fique muito longe, um rotacionado de mais difícil acesso, a tendência, e obviamente não é todo lugar para acontecer, mas a tendência é que você tenha um cuidado menor com esses animais. Mas sendo rotacionado, onde tem um acesso fácil, onde tem uma estrutura para eu cuidar do bezerro, para eu fazer o manejo inicial, e tenha-se realmente um treinamento, uma capacitação dos materneiros para que eles façam lá as vistorias, como tem que ser feito duas ou três vezes por dia, e que eles consigam ter essa observação dos animais, eu não vejo problema nenhum. Acho que, inclusive, pode ser uma ferramenta interessante por causa da contaminação que a gente diminui do risco. Quando acontece um aborto, como é que o produtor deve proceder, né, de repente, para conseguir investigar qual é a causa desse aborto? Primeira coisa, o produtor tem que ter em mente, né, que o aborto faz parte de uma atividade cria, então, às vezes, o produtor tem um plantel grande, acontece um aborto e a pessoa fica, ah, não funcionou a vacina, ou aconteceu alguma coisa, não. Lógico que tem que estar dentro de um índice que seja aceitável, né, não pode ser maior do que isso. Por isso que é importante a gente ter também a consultoria de um técnico, não só na parte veterinária técnica, mas também na parte de gestão. Como que está meu índice de perdas gestacionais, meu índice de abortos? Mas, de qualquer maneira, quando ocorre o aborto, o ideal é que a gente consiga fazer um diagnóstico para saber a causa daquele aborto. Porque a gente tem as suspeitas, né, pela idade que estava a gestação, às vezes, pela própria formação do animal, do feto ali abortado, a gente consegue ter uma sugestão de qual doença pode ser. Mas, para a gente ter um diagnóstico exato, a gente tem que coletar material e fazer o envio para o laboratório. Então, o ideal é que esse material seja coletado o quanto antes. Então, se o materneiro viu, ou o peão viu lá um aborto acontecendo, só espera a vaca terminar o processo para que ela consiga se limpar e já vai lá, coleta não só o feto abortado, mas também restos placentários, né, porque tem algumas doenças que o diagnóstico é feito através do resto placentário. E aí pode ensacar, né, coloca num saco, refrigera e manda o quanto antes para o laboratório, né, para que possa ser feito esse diagnóstico. E, obviamente, se tiver um veterinário na propriedade, ele pode até, ao invés de enviar o feto inteiro, fazer uma necrópsia e mandar alguns órgãos, mandar alguns fragmentos para ser feito o diagnóstico num laboratório especializado. Uma fazenda que tenha um bom manejo, que índice seria um bom indicativo de aborto? Isso aí varia bastante, né, é óbvio que a gente vai buscar sempre nos abortos o índice o mais baixo possível, né, mas eu procuro falar assim, que o ideal é que a fazenda saiba o quanto ela está e procure sempre melhorar, né, porque a gente tem fazendas que têm índices muito baixos, menores até que 1%, né, e tem fazendas ali em torno de 2, 3, até 5 ou até mais de aborto. Mas se você chegar numa fazenda que teve 5% de aborto e falar para ele, ó, o teu objetivo ano que vem é abaixo de 1%, né, às vezes fica uma coisa, uma meta um pouco inatingível, então a gente pode buscar reduzir para um número um pouco menor e ao longo dos anos você vai melhorando esse índice. Mas óbvio que a gente vai buscar sempre o menor possível índice de aborto dentro de uma propriedade de cria, porque como você falou, o que paga a conta é o bezerro nascido, né, o bezerro desmamado, vendido, então é isso que a gente vai buscar dentro de um projeto de cria. Perfeito. Eu conversei com o Matheus Marinho, ele é gerente de produtos da Bayer, sobre o primeiro fascículo do projeto CRIBEM. Matheus, muito obrigado pelas suas explicações. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar aí com os nossos leitores.